Os tomate e um bife a cavalo, não é? Pacata, pacata, pacata. E um chá de inespira, que dizem que é bom pra pressão alta, diabetes e outras coisas, né? Olha, é complicado, mas... Demos graças à vida. Que Deus nos proteja e nos perdoe nossos pecados. Agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Final de tarde, ainda vou trabalhar a noite hoje. Um abraço pra todo mundo.